O cartão de confirmação da inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio vai estar disponível na internet a partir da próxima segunda-feira. Para acessar o documento, basta entrar na página do Enem e informar o número do CPF e a senha utilizada no ato da inscrição. É na próxima segunda-feira também que começam a chegar por correio, no endereço informado pelo estudante, os cartões já impressos que foram enviados pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. É importante que o candidato tenha o cartão nos dias das provas, que acontecem em 8 e 9 de novembro, já que o documento traz informações como o número de inscrição, o local de realização das provas, a opção da língua estrangeira e a necessidade ou não de atendimento especializado. Em caso de problemas, basta ligar para o Disque Dúvidas do Enem. De Brasília, Carolina Rocha.